Em todo o Brasil, a comunidade católica homenageou a padroeira do país no último sábado. Em Ouro Preto, os moradores da Vila Aparecida realizaram uma grande cerimônia em devoção à Nossa Senhora Aparecida, que possui muitos devotos na cidade. Os festejos à Santa começaram com uma procissão pelas principais ruas da comunidade. A sacada das casas foram enfeitadas. Crianças vestidas de anjos acompanhavam a imagem de Nossa Senhora, que era carregada pelos fiéis. A procissão terminou em frente à igreja, onde foi celebrada uma missa campal. Cânticos, orações e muita emoção não faltaram durante a cerimônia religiosa. Os fiéis acompanharam atentamente o sermão, que destacava a importância de Maria na vida da igreja católica. Nas bodas de Caná, na festa de casamento em Caná da Galileia, como acabamos de ouvir no Evangelho, O vinho estava acabando. A alegria da festa ia acabar também. Diante daquela situação constrangedora, Nossa Senhora intercede junto a Jesus, para que Ele realize aquele sinal, transformando a água em vinho. Vinho abundante, vinho da melhor qualidade. Este vinho que Jesus garante para a felicidade dos noivos e dos convidados naquela festa de casamento, é o sinal da vida em abundância. Logo após a missa campal, fiéis continuaram a rezar, e ter um momento pessoal de devoção com a Santa. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva a Virgem Imaculada,